O Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema, realizou uma live com música e mensagens. Tudo foi transmitido pela página do centro, no Facebook. A ação alusiva aos 12 anos de existência contou com a presença de artistas locais, a exemplo de Nonato Cruz e Ariely Rodrigues. Toda a comunidade precisa de um instituto igual a esse, porque é de bastante importância para toda a comunidade que vive nessa área de risco. E para mim sempre é uma satisfação. Hoje faz 12 anos de missão e é bastante importante estar lembrando todo ano. E esse ano também, nessa pandemia, poderia deixar de fazer. O Centro Educacional São Francisco de Assis é uma obra social da Igreja Católica que hoje assiste mais de 200 crianças e adolescentes e suas famílias. Mas por conta da pandemia, as atividades estão sendo remotas. Este mês de agosto é dedicado a lembrar da importância da obra que transforma vidas. A diferença que o Centro São Francisco faz é interagir as crianças e educá-los para a sociedade, transformá-los em novos cidadãos, transformá-los em novas criaturas, em novos cristãos também, porque nós trabalhamos também na parte da oração, na parte da conversa com Deus, que é muito importante na vida de cada um de nós. Uma missão de estar com as nossas crianças e adolescentes e ajudar eles nesse crescimento pessoal, dentro da sociedade. Então é muito gratificante fazer parte e ver toda essa história. São 12 anos que o Centro está completando e é uma história linda de transformações de vida. Bom, a gente ainda vai ter alguns vídeos até o dia 31, mas hoje foi o momento de a gente estar nessa live, podemos chegar mais até as famílias. E a família também está nos acolhendo e a gente acolhendo a cada uma, a cada uma, para estar fazendo essa memória, essa lembrança, com a esperança de voltar logo.